Eu vou fazer ele novamente eleger ele, porque vai sair, se ele conseguir fazer a ponte, vai ficar mais fácil de ir para solucir, para não dar a volta para o Pinheiro. Aí foi que nós crescemos daí. Só o Pinheiro cresce e a gente não cresce. Nossa cidade vai ser mais conhecida, porque ela é pouca, mas tem mais ainda, entendeu? Vamos lá, Brasil de Né, e aí, ó.